Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Seja bem-vindos a mais uma rapidinha do canal e hoje eu venho tirar sua dúvida com respeito ao empréstimo sim da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem. Bom, muita gente conseguiu efetuar o empréstimo e agora tem aquela dúvida, poxa, será que eu consigo realizar um outro empréstimo ou refinanciar? Bom, o refinanciamento não é permitido através do aplicativo. Como assim refinanciar? Você paga, tá certo? Aquelas parcelas que estavam faltando e libera um troco pra vocês. Então, isso aí viraria uma bola de neve, não é nem legal que tenha, ainda bem que não tem. Mas você pode virar e fazer um outro contrato. Como assim? Você já tem o seu empréstimo, um contrato, pagando por mês X valor de R$ 900 ou R$ 1.000,00, como muita gente tem feito, e tentar novamente no aplicativo selecionando o botão empréstimo e lá pode ter disponível pra você. Mas, pra isso, não é necessário que você pague uma, duas, três parcelas. Simplesmente basta a própria Caixa Econômica Federal autorizar e liberar pra vocês, atualizando e fazendo todos os mesmos passos que você fez pra solicitar o primeiro empréstimo. Então, não existe burocracia. Simplesmente, muita gente conseguiu fazendo desde o primeiro pagamento. Se você não conseguiu agora, se já tá no segundo ou terceiro pagamento, continue tentando, que é possível sim, você realizar o seu empréstimo. Com dúvida sobre esse empréstimo e o empréstimo consignado. Se vai sair no empréstimo consignado, mesmo eu tendo dois empréstimos aqui da Caixa Econômica Federal, do SIM, do Caixa Tem, eu posso fazer o consignado? Sim, pois o consignado é um outro tipo de empréstimo, é um outro contrato, não tem nada a ver com o do Caixa Tem. O do Caixa Tem, qualquer pessoa pode fazer. Já o consignado somente, quem é BPC, pensionista ou quem tem o benefício do Auxílio Brasil. É voltado pra essas pessoas, mas se você é do Auxílio Brasil, conseguiu o empréstimo aqui dentro do Caixa Tem, você pode fazer sem problema algum. Beleza? Então fica essa super dica, essa dúvida ter tirado pra vocês. Teve dúvida, aconteceu com você, conseguiu o empréstimo, não conseguiu? Conta aqui pra gente abaixo, que será um grande prazer responder a todos vocês aqui. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus e valeu.